Agora o seguinte, vamos falar de prejuízo à bandidagem, porque em Água Clara pelo menos 4 kg de pasta-base de cocaína foram apreendidos, né Jean? E como você disse, na região a Polícia Rodoviária Federal, PRF, apreendeu 36,7 kg de pasta-base de cocaína na madrugada de ontem, quarta-feira, em Água Clara. A droga, avaliada em mais de 4 milhões. Segundo a ocorrência, os policiais rodoviárias federais fiscalizavam na base da PRF, na BR-262, quando abordaram o veículo, um Jeep Renegade, sendo que o condutor, o homem de 39 anos, demonstrou nervosismo exagerado durante a entrevista policial. Desconfiados, os agentes realizaram uma busca minuciosa no carro, até encontrar os tabletes da droga no painel do veículo. Questionado, o motorista confessou ter recebido a cocaína em Campo Grande e deveria entregar o automóvel em São Paulo, capital do estado. Pelo transporte, disse que receberia 5 mil reais. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil de Água Clara, juntamente com a droga e o veículo. De acordo com a polícia, a apreensão representa um prejuízo de cerca de 4 milhões e meio de reais para o crime organizado. Por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins. Jean, meu irmão, obrigado, viu, cara? Valeu pela sua participação, pelas informações que ele sempre traz para a gente aí, de forma muito direta, né? Agora é o seguinte, pulseirinha. Oi! Rapaziada ali, viu a polícia, né? Sabia que estava devendo, ficou emocionado. Aí molhou. Se entregou, né? Era muita emoção. Se emocionou ao ver o policial, aí a casinha caiu. Começou a caguejar, começou a já pedir perdão, o policial não sabia ainda por quê. Sentiu um trem, peço. Antes do negócio de acontecer, já começou a pedir desculpa, não senhor, nada senhor, e aí, numa revista mais minuciosa, os policiais encontraram, então, esta pasta base. E serve para produzir a cocaína, viu? Ali, ali é que está o produto. Essa droga maldita, o povo se matando, enfiando o nariz nessa porcaria, né? A casinha caiu dessa vez, né? Tchau, tchau.